O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou a empresa de telefonia Telemar a indenizar uma funcionária aposentada por invalidez. Ela vai receber 200 mil reais por ter tido a doença agravada pelo ar-condicionado. O uso excessivo de refrigeração pode trazer complicações à saúde do funcionário. De acordo com a pesquisa da Universidade de São Paulo, um terço das pessoas entrevistadas que trabalham em ambiente com ar-condicionado tendo que reclamar. Muitas vezes, sem manutenção periódica dos aparelhos, o ar dentro das salas pode ter mais fungos e ácaros do que o ar do lado de fora. Consequência, trabalhador doente. No ambiente frio, ele tem problemas respiratórios e reumáticos. Isso leva ele também a uma questão da insalubridade, alguns cuidados com o uso de EPIs e também alguns cuidados em relação ao choque térmico, entrar e sair do ambiente. Na Bahia, uma telefonista ganhou na justiça o direito de ser indenizada em 200 mil reais. O estado de saúde dela foi agravado pela exposição prolongada ao ar-condicionado. Ela chegou a perder a visão do olho esquerdo. A telefonista começou a trabalhar na empresa em 1979. Ao longo do contrato de trabalho, foi diagnosticada com esclerose múltipla, além de uma doença que afeta o fluxo sanguíneo nas extremidades do corpo e uma doença que afeta a lubrificação dos olhos. Segundo o laudo médico, a permanência em locais refrigerados complicava a saúde da trabalhadora. Embora a Telemar tenha alegado que a doença não tinha origem ocupacional e que o local de trabalho da telefonista foi alterado, o juiz de primeiro grau levou em conta testemunhas e laudos periciais que confirmaram a versão da empregada e condenou a empresa a pagar a indenização. O Tribunal Regional Baiano manteve o entendimento de primeira instância e ainda aplicou multa a Telemar por litigância de má-fé. A aplicação de litigância de má-fé é quando é caracterizado uma deslealdade processual. Foi o que aconteceu no caso, o desembargador entendeu que houve uma deslealdade processual e isso atrasaria o desfecho do processo, tendo em vista que se trata também de questões alimentares. A Telemar voltou a questionar a condenação no Tribunal Superior do Trabalho. Argumentou que a aposentadoria, por invalidez da funcionária, se deu por causa da esclerose múltipla e não pela exposição a um clima frio. Mas a sexta turma do TST negou o recurso da empresa e apenas a isentou da multa por litigância de má-fé. O relator do recurso, ministro Aloysio Correia da Veiga, ressaltou que a telefonista não alegou o nexo causal entre as doenças com o trabalho e sim que a baixa temperatura no local de serviço agravou as doenças. O ministro lembrou que a decisão do TRT foi no sentido de que a prova testemunhal evidenciou a culpa da empresa, que com sua conduta omissiva permitiu o agravamento do estado de saúde da empregada, hoje cega do olho esquerdo e portadora de outras doenças graves. Quanto ao valor da indenização, o relator afirmou que o valor de 200 mil reais levou em conta a capacidade financeira da empresa, a extensão e a gravidade do dano sofrido pela telefonista e o fato dela estar aposentada por invalidez.